SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Danilo, Danilo bolado, é o pai, a mané Não vem tranquila, se afoba não, viste na voz O Natal já tá chegando e a espada tô cruel Nada doida pra sentar, na piroca de mel Não fica acanhada, a festa é no meu quarto Vou te tacar o peru, empina esse rabo Vou te tacar o peru, sua gostosa do caralho É cara de santa de fio, de safada, ela chega bem perto Me joga, vina, 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 praia, ela tá na bala Chegou o Natal, chegou o Natal Que bombeu, que bombeu, que bombeu, que bombeu Que bombeu, que bombeu, que bombeu O tamanho dessa rava, mava, mava, mava 50% açúcar, 50% Que bombeu, que bombeu, que bombeu Que bombeu, que bombeu, que bombeu O tamanho dessa rava, mava, mava, mava O Natal já tá chegando, e as fadas tão cruel Tá da doida pra sentar, na piroca de mel Não fica acanhada, a festa é no meu quarto Vou te tacar o peru, empina esse rabo Vou te tacar o peru, sua gostosa do caralho É clara de santo, é de fã, de safada, ela chega bem perto Me joga bem, vim na rua, não é rei, vim na praia, ela tá Natal Chegou o Natal, chegou o Natal Vou te tacar o peru, não é rei, vim na rua O tamanho dessa rabo, bava, 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 bava 50% açúcar, 50% O tamanho dessa rabo, bava, 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 bava O tamanho dessa rabo, bava, 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 bava Eu vou até o seu O tamanho dessa rabo, bava, 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 bava 50%, açúcar, 50% Esporte não be Tchau, tchau 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 Tchau